Aquele jornalista que ele não podia fazer propaganda do PT, é a mesma coisa que a FIFA proibiu os jogadores de comemorarem os seus gols fazendo manifestação política. Ora essa, quem é a FIFA? E o Bolsonaro, o que você acha dele? Eu acho o Bolsonaro um homem iludido com a sua própria virilidade. Acho que ele... Eu tenho muita compaixão e muita amizade pelos eleitores do Bolsonaro. A gente tem que separar isso no Brasil, você não gosta de um candidato, não significa que você é um inimigo do eleitor daquele candidato. Eu busco compreender o que leva alguém a ter a ilusão de que um homem como Bolsonaro, com sua virilidade ostensiva e que faz elogio a... Se ele não é um homem perverso, ele faz elogio a homens comprovadamente perversos, a torturadores e coisas assim. Entretanto, uma opção de pessoas acredita que ele possa ser bom pra nós. Eu fico me perguntando a mim, qual é o medo que está dentro desses homens, dessas mulheres que pretendem votar no Bolsonaro, que faz eles terem essa demanda de um homem com essa virilidade tão assim estreita, um homem que não é permissivo a nenhuma hesitação da sua virilidade. Coisa que a psicologia e a MPB já nos explicou, e isso é uma mentira, porque nem as mulheres são exclusivamente mulheres, nem nós homens somos exclusivamente a nossa masculinidade. Isso nada tem a ver com a decisão de ter uma vida homossexual ou não, isso tem a ver com a pessoa conseguir viver a integridade da personalidade dela. Então, o Bolsonaro, pra mim, é um homem pela metade, é um homem que é só homem. Um homem que é só homem... é meio homem, né? Ô Pedro, eu fico ouvindo você falar e admiro a clareza com que você discorre sobre os seus pensamentos e como você decifra esse momento complexo e conturbado pra maioria de nós, né? que você discorre sobre os seus pensamentos, que você discorre sobre os seus pensamentos e que você discorre sobre os seus pensamentos.